Dia de treinar, pouso curto na fazenda. Vamos lá? É isso aí, pessoal. Fui convidado pelo amigo Fernando para visitá-lo na fazenda dele lá em Itapeva. Então, vamos lá. Vouzinho curto. Estou seguindo na proa de Itapeva para comer um churrasco lá com o meu amigo Fernando na fazenda dele. Mas olha só que interessante. Voei ontem, né? Foi quando eu fui lá para o litoral. A atmosfera estava perfeita, né? Lisinha, lisinha. Cavoque. E sem nenhuma turbulência, sem vento, sem nada. Hoje o cavoque está igual também, mas muito, muito turbulento. Olha só como eu estou balançando. Estou parecendo uma folhinha seca aqui. Bom, e o que a gente faz quando tem muita turbulência, né? Bom, em primeiro lugar, relaxa, né? Nunca ouvi falar de avião que caiu por causa de turbulência. A turbulência, imagina que você está numa estrada, num carro, e aí você começa a pegar um monte de buraco. A turbulência é isso. Então, no carro você reduziria a velocidade, certo? Então, no avião você também reduz um pouco a velocidade para diminuir o estresse sobre as asas. Uma turbulência forte o suficiente para provocar um dano estrutural numa aeronave. Tem que ser uma turbulência tão absurdamente forte. E... É muito difícil acontecer, a não ser que você entre num CD, né? Mas aí, meu amigo, aí você está procurando, né? Não adianta brigar muito com o avião. Então, você deixa ele seguir em frente. De vez em quando ele vai dar uma derrapadinha, você vai controlando muito de leve, assim, no arelão, nos pedais. Mas sem estresse para manter uma linha certa, perfeita, assim, porque não adianta. E, geralmente, a turbulência, ela está concentrada como numa espécie de um bolsão, numa determinada região, né? Então, o que você tem que fazer é ter paciência para esperar passar esse bolsão. Às vezes, você tem turbulência por causa do relevo, né? Então, geralmente, quando você passa por cima de uma serra, por exemplo, tem a turbulência orográfica, né? Gerada pelo vento passando por cima daquele relevo. Mas tem dias que você, como hoje, né? Aqui eu estou em um terreno bastante plano, mas o sol está forte hoje, então está gerando muita térmica. E essas térmicas é que começam a fazer, deixar o ar mais turbulento. Por isso que é bom, é melhor voar bem cedinho, amanhã, ou mais para o final do dia. Porque aí o ar está mais fresco e você encontra menos turbulência. Hoje, normalmente, na hora mais quente do dia, meio-dia, uma hora da tarde, assim, até duas horas da tarde, você tem bastante turbulência, assim, num dia quente, né? Hoje, agora são 11h40, então não deveria estar tão turbulento. Mas, às vezes, acontece, né? E aí, o que você faz? Relaxa e aproveita o passeio. Tem um outro tipo de turbulência que, às vezes, assusta um pouco, porque ela aparece de repente e, às vezes, ela é forte, né? Quando você passa próximo a uma nuvem, você sempre pega um pouco de turbulência. Mas, quando você tem um cúmulo que já está começando a aglomerar um pouquinho, ou seja, já está começando a ficar um pouquinho escuro, você já começa a ver aquela sombra na parte de baixo dele, e, evidentemente, você não vai furar um cúmulo desse, né? De jeito nenhum. Você pode encontrar até gelo lá dentro, né? Mas, é comum você passar por baixo dele, né? E, às vezes, quando ele está começando já a ficar bem, bem, está começando a ficar um pouquinho mais escuro, você vem se aproximando com o ar suave e, de repente, quando você chega embaixo dele, você pega uma turbulência muito forte, você dá uma sacudida grande, que assusta o passageiro, né? O piloto não, porque eu já conheço esse fenômeno. Mas, geralmente, dá uma sacudida quando você passa embaixo de um cúmulo que está começando a ficar cinza. Então, também é um ponto de atenção, né? Sempre que possível, eu evito passar por baixo, assim, muito próximo de um cúmulo desse. Vamos lá, estamos chegando no destino, é a Fazenda Esperança, aqui em Itapeva. Hoje foi um voo bastante diferente, né? O mar, só esse mar de verde e bastante turbulência. Mas, vamos lá, cinco minutos com o circuito. Vamos filmar esse pouso aí, que vai ser interessante, a pista é curta. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.